Já li no teu olhar a despedida O que mais fazer pra te prender a minha vida? Nem vês que já te dei Meu ser, minha alma, enfim Promessas de um mundo de paz E acabas tudo assim Quem foi que te ensinou Esta maneira De magoar De desprezar De ser ruim Se tudo o que me dá É este amargo fim Não sei como irei suportar Coitadinho de mim Quem foi que te ensinou Esta maneira De magoar De desprezar De ser ruim Se tudo o que me dá É este amargo fim Não sei como irei suportar Coitadinho de mim Coitadinho de mim Ai, se tudo o que me dá É este amargo fim De ser ruim De ser ruim De ser ruim De ser ruim Não sei como irei suportar